O Hospital Universitário recebeu recursos do Governo do Estado. Foi publicado na última segunda-feira no Diário Oficial do Governo do Estado um valor de R$ 380 mil, destinados a melhorias no Hospital Universitário. O valor, que será empregado em melhorias, é alusivo às solicitações do ano de 2010, referentes à compra de elevadores, já que o hospital é possuidor de dois andares. Os elevadores servirão também para a melhor acomodação dos pacientes e para que seja obtida a liberação do alvará dos bombeiros, que requer outra alternativa de acesso ao segundo andar. Outros recursos, nos valores de R$ 394 mil e R$ 375 mil, foram liberados há 45 dias para a reforma do serviço de tomografia e investimento em material hospitalar e equipamentos para o bloco cirúrgico. O plano de expansão do hospital contará também com novas instalações para a UTI. O dinheiro estará disponível no final deste mês, na conta da Prefeitura, que fará todos os processos de licitação e a compra dos materiais necessários. A cidade de Ulianegra intensificou os preparativos para a festa do colono. Confira na reportagem. Nos últimos dias é possível ver uma movimentação maior na cidade de Ulianegra. Os preparativos para a festa do colono já estão bem adiantados. Está sendo montado no ginásio municipal um pátio que vai abrigar os estandes de exposições, entre outras atividades. Nós estamos montando aqui uma lona para abrigar 68 estandes para o comércio local e regional. Também vai ter uma praça de alimentação. Também no pátio aqui vai ter exposição de empresas de máquinas, equipamentos agrícolas, veículos. E a parte interna do ginásio vai ter toda a programação dos produtos coloniais, além do palco com shows dos grandes eventos. Este ano a festa do colono conta com várias atrações. A princípio na sexta-feira à noite vai ter o Expresso Tavaneira, depois no sábado à noite o grande baile com os Tcheguris, uma atração nacional, eles tocam em todo o Brasil. E no domingo nós estamos com a banda Sétimo Sentido à tarde, à noite, e o Dante Ramon Ledesmo, além de outras programações locais e regionais que nós temos previsto para esse evento. A estimativa é de que cerca de 10 mil pessoas prestigiem os três dias de evento. Estamos então convidando toda a população do município e da região que venham prestigiar essa grande semana do colono, que está completando sua 18ª edição, e que venham saborear conosco aqui nossos produtos coloniais, e o nosso artesanato que é tão importante para a nossa agricultura familiar do nosso município de Ilhaneta. Começou ontem o tríduo para São Cristóvão. A data do santo é comemorada no dia 25 de julho, mas as celebrações já começaram. O tríduo iniciou na quinta-feira e se estende até o dia 20 de julho. As missas acontecem sempre às 7h30 da noite, na Capela da Comunidade de São Cristóvão, localizada no bairro Comandante Cramer. No domingo, às duas e meia da tarde, acontece a procissão, que tem saída na frente da Catedral de São Sebastião. A bênção de carro será dada na frente da capela, logo após a procissão. Este ano, quem fará a bênção será o bispo Dom Gílio Felício. Novos jogadores chegaram para reforçar o Guarani Futebol Clube. O Guarani, que busca voltar para a primeira divisão, treinou na tarde desta quinta-feira, já com os novos reforços. O zagueiro Sandro Miller e o ala esquerdo Fernando Passamani tiveram preparamento físico e treino com bola com os outros jogadores. Bom, eu vim com o intuito aqui de ter mais um acesso. Em 2010, consegui um acesso pelo Cruzeiro, para a Série A, e espero vir para cá pela tradição que tem o clube, pela torcida, conseguir ajudar a ter mais um acesso para a Série A2. Eu sou zagueiro, destro, mas já faz quatro, cinco anos, estou jogando o lado esquerdo sempre. Estava anteriormente em Malta jogando, perto da Itália, e agora vim para cá no intuito de poder ajudar o Guarani a voltar na lista de futebol. Bom, venho para tentar contribuir no grupo. Sou meia, lateral, já tinha trabalhado como polaco. Minhas características são bastante o apoio, o chute, a bola parada, e vou tentar contribuir para que a gente consiga os resultados positivos. Passamani é conhecido por ter passado na categoria sub-17 da seleção brasileira e também em times como Ponte Preto e Joinville. Quando eu estava no Palmeiras, eu pertenci ao Caxias, estava emprestado ao Palmeiras, e tive a felicidade de ser convocado, né? Fui para um torneio em Miami, e isso aí contribui bastante na minha carreira. O início do campeonato está marcado para o dia 3 de agosto contra o 15 de novembro em Campo Bom. O time Alvi Rubro fará um amistoso dia 24, às 13h30 da tarde, contra o 14 de julho, no estádio João Martins, em Santana do Livramento. O grupo ainda não está fechado, e segundo a assessoria do clube, ainda haverá novas contratações nos próximos dias. E o Jornal da Campanha desta sexta-feira vai ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão de reportagem, pode ligar para 3312-5266 ou mandar um e-mail para bagé-arroba-nativatv.com.br. Nós voltamos na próxima edição. Tenha um ótimo final de semana. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri